Oi pessoal, boa tarde, todo mundo bem? Na paz? Pessoal, aqui só tem duas horas para chover, viu? É de dia e de noite. E olha só o que aconteceu, gente. Vou mostrar aqui para vocês. Deu uma chuva tão forte aqui, deu um vento. E o pé de mamão caiu, gente. Está vendo? Vou mostrar ele aqui. Está vendo aqui, ó? Os mamão que caiu no chão já estava até grande, ó. Ei, mas é de fazer dó, misericórdia. Olha, está vendo? A terra está tão úmida, gente. Molhada, molhada mesmo. Olha que ele rebentou aqui a raiz, está vendo? Então, é muito peso também. Olha o tanto de mamão que ainda tem em cima. Caiu aqueles ali. E aí eu coloquei umas escoras aqui, está vendo? Para ver se ele não morre, gente. Eu vou colocar uma terra ali no pé dele também, está vendo? Para ver se ele não morre. Mas estava em pézinho. Bem retinho mesmo. Mas foi devido ao vento e, como eu falei para vocês, a terra está muito úmida. Molhada, molhada mesmo. E não tem como, né? Ele não aguentou tanto peso. Esse é o pé de mamão gigante, gente. O pé de mamão, muitas pessoas me pediram a semente. Mas foi logo que eu quebrei a perna. E eu peguei algumas sementes e coloquei numa caixinha. Dentro de uma caixinha. E guardei. E aí eu não sei como. Alguém mexeu lá dentro do meu quartinho de ferramentas. E a caixinha caiu no chão. E derramou a semente. Não pegou. Não sei quem foi também. Não vou julgar, né? E eu sei que as galinhas, gente, comeram as sementes. Todas as sementes. Eu ia mandar até umas para a dona Dalva. Lá para Minas Gerais. E aconteceu essa tragédia, né? Não teve como. E agora eu estava todo animado aqui para tirar a semente desses outros. Que está... Eu acho que não vai demorar tanto para eles amadurecerem, né? Agora vamos ver se o pé de mamão vai escapar, né? Que tem esse porém também. Que como ele quebrou umas raízes ali, eu não sei se ele vai aguentar. Olha só, gente. O pé de mexerico. Como é que está? Está bem grande. Está vendo? Aqui do lado aqui um pé de pimenta malagueta. Está vendo? Aqui. Pimentinha malagueta. Está verdinha. E aqui, gente, está o capim aqui. Essa foi uma grama que eu plantei. Aquela grama derruba velho, né? Que o pessoal chama. E as galinhas não estão conseguindo vencer ela, não, viu? Estão comendo aqui bastante. Mas... Não estão conseguindo, não. Eu vou ter que dar uma limpada aqui porque está muito sujo. Eu não sei se vocês lembram. Eu falei que tinha comprado um pé de... Uma modinha de... Como é que é o nome? Eu comprei como damasco, né, gente? Eu não conheço. Sabe? Gente, mas ele está tão carregado. Eu não sei. Teve um seguidor no canal aí que me falou que era um outro fruto, né? Eu falei, então o rapaz aqui me enganou. Porque eu comprei como damasco. Olha só. Está vendo? Gente, ele está super, hiper carregado que está torto. Eu vou até colocar uma escora aqui nele também. Porque... Está vendo? Aqui tem um maduro já, gente. Está vendo? Eu não sei. Eu vou pesquisar direitinho a respeito dessa fruta. Porque eu não sei se a gente come. Eu não sei se ela é comertiva ou algo assim. Mas a gente tem que pesquisar. Olha só, gente. Como que está essa galha aqui. Está vendo? Ela está quase... Ela está no chão, gente. Olha como tem fruto. Nossa, eu vou ter que vir aqui colocar uma escora nele todinho. Ele está praticamente todo no chão. Está vendo? Gente, mas eu nunca nem vi tanto fruto. Se ele for gostoso, eu não sei. Eu não experimentei ainda. Mas esse que está maduro aqui eu vou ver. Eu vou pesquisar e vou esperar aí vocês me responderem que fruto é esse. Eu comprei como damasco, né? Mas eu já vi em alguns comentários o pessoal me falando que não é. Então aqui é difícil, gente. Porque a gente quase não encontra as mudas. E quando encontra é assim. Uma vez eu comprei dez mudas de mexerica pocã. E aí quando começou a dar as mexericas aqui, não era pocã. Era uma outra mexerica. Uma da casca assim meio apertadinha mesmo. Não era igual a pocã. Uma casca assim meio durinha, sabe? Eu esqueci o nome dela. Até o rapaz tinha me falado aqui o nome e eu esqueci. Então é assim. Às vezes a gente é enganado, né? Coca, a gente compra coca aqui como coca não. Quando vai ver, já é aquele coco alto, gigante. Não tem nada de anão. Mas isso é assim mesmo. A gente vai apanhando e vai dando certo. Planta outra. E vai e vai até a hora que dá certo. Olha só o tamanho, gente. Que está os pés de ata. Eu mostrei ele para vocês. A ata que eu chamo aqui é a pinha. Vocês conhecem. É mais conhecida como pinha, né? Está vendo? Eu mostrei isso para vocês. Ele estava bem pequenininho. Gente, mas olha o tamanho que já está esses aqui, olha. Está vendo? Que maravilha. Esse é o pomar dos pássaros, né? Que eu fiz para os bichos. Então essa ata aqui é para eles. Banana ali, olha. Eu plantei uma mandioquinha aqui também. Ela está nascendo. Não deu muito boa não, gente, a mandioca. Não sei o que foi. E eu plantei na lua certa, né? O pessoal falou que estava na lua boa e eu plantei. Mas eu acho que as ramas que eu... Eram as ramas muito fracas, sabe? Umas raminhas fininhas. Eu acho que elas não eram muito boas. Mas eu plantei. Aqui, acho que umas 100 covas que eu plantei. 150, não sei. Acho que umas 50 vai dar certo. Olha só, gente. Esse pezinho de pimenta malagueta aqui, como é que ele está? Super carregado. Olha só. Pimenta malagueta aqui, gente. Acho que é os passarinhos, né? Que come e vai largando a semente por aí. Eu sei que ela... Todo lugar aqui tem um pé de pimenta malagueta. Esse aqui está os piriquitos, ó. Nas mangas. Eles comem as mangas tudo, gente. Mas isso aqui é para eles mesmos também. Isso aqui é para nós. A gente quase aqui... Eu quase não como manga. É difícil. Mas eu gosto. Aqui, lá eu pego uma ali e como. Mas não é... Eles comem mais do que eu, gente. Eles aproveitam mais. Olha só. Fiquei com muita dor do meu pé de mamão. Mas Deus vai ajudar que ele não vai morrer. E eu vou mandar a semente para aquelas pessoas que me pediram, toda. Aí no canal eu vou mandar a semente. Em nome de Jesus. Vai dar certo. Eu agora vou pegar uma terra. Eu vou colocar aqui no pé dele. Para ficar bem... Mais alto aqui. Pelo menos até um palmo ali, mais ou menos, do pé dele. Vai aterrar bem. Para ver se ele não morre. Mas não vai morrer, não. Olha só o pé de jaca, gente. O tamanho que já está os pés de jaca. Eu acho que ano que vem eles já vão na jaca. Olha lá. Está vendo? Essa árvore grande que vocês estão vendo aqui é o cajazinho. Aqui a gente conhece como cajá. Aquilo cajazinho que o pessoal faz suco. Ele é uma delícia. Só aqui tem três pés, gente. Aqui na época dá demais. Esse chão fica tudo forrado de cajazinho. Aqui é o pé de seriguela. Está vendo? Esse pé de seriguela cresceu também, viu, gente? Está enorme. Eu podei ele. O pessoal me deram uma ideia, né? Que era para mim podar ele. E eu podei. Mas mesmo assim, olha o tanto que ele já está alto. Agora eu não vou mais podar, não. Deixei ele embora. O pézinho de manda. Não sei se vocês se lembram dele. Era bem pequenininho. Era mais ou menos até aqui. E olha o tanto que ele já cresceu. Então é benção, gente. A gente plantar... É simplesmente maravilhoso, né? A gente plantar e colher. Não tem coisa mais prazerosa do que isso. Aqui, olha, está vendo? É um pezinho de tamarim. Tamarim doce. Esse foi o seu agostinho que me deu. A muda. E eu trouxe e plantei aqui. Aí eu coloquei a tela aqui em volta. Que é para as galinhas não comer. Porque elas adoram a folhinha dele, né? Então eu coloquei a tela ao redor. Para as galinhas não comer. Vou até suspender ela aqui e dar uma limpadinha. Aqui, gente, o meu canavial. Está vendo? Os meus sócios, ano passado, comeram minhas canas quase tudo. Eu chupei muito poucas. Mas o meu sócio que eu falo é os macacos. Então isso aqui, gente, eles comem quase tudo, tá? Mas tem bastante. Eu coloquei umas aí no chão. Plantei mais umas. Aqui eu tenho a rajada que mandaram uma muda para mim. Lá de Minas Gerais eu plantei ela, está vendo? A caiana rajada. Olha o tanto que está bonita já. E lá atrás, eu não sei se vocês conseguem ver. Eu tenho duas mudas daquela cana roxa. Uma bem roxa, grossa. Bem molinha. Ela é bem macia mesmo, a cana. Mas é uma benção. Viu? Muito gostosa. Ali está o nosso pezão de abacate. Olha só, gente, como é que está as mangas ali. Não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu ver se eu consigo aproximar mais um pouquinho. Aí, vocês estão vendo um tanto de mangas? E os periquitos ali estão fazendo a festa. Eles são uma benção. É esse barulhinho aqui o dia todo. Eles cantando e comendo as mangas. Olha lá, gente, como é que está lá. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vou aproximar para vocês o tanto de mangas. Olha só. Está vendo? É manga para eles comerem aí até o final do inverno aqui. Final da chuva, né? Aqui nós estamos. Aqui tem os pezinhos de cacau. Está vendo? Eu fiz um vídeo deles que estava bem menor há uns dias atrás. Pé de cacau. Aqui tem um pé de cucu. Aqui outro cacau. E esse aqui é um pé de castanha do Pará. Dá uma benção também. Esse aqui diz que demora demais para dar. Eu não conheço, né? Mas o pessoal fala que demora muito, né? De dez anos. De oito a dez anos para dar. Mas está perto. Ele diz que já tem uns dois, três. Falta só sete. É rapidinho. Passe. Ali está o brinquedo. O brinquedo está esperando cair uma manga ali para ele comer também. Então, gente. Esse é o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, dê o seu joinha. Curta. Compartilhe nas suas redes sociais, tá? E fiquem na paz de Cristo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá? Olha só. Gente, aqui está molhado, viu? Molhado mesmo.